Vamos transportar o pituquinho pra cima e pra baixo, bem bonitinho. Pituco, pituquinho. E aí, pituco, curtiu a viagem? Pode sair, então. Você é o melhor, pituco. Você é o melhor que a gente no mundo inteiro é você. Ai, ai. Bom, a caixa Furacão, ela tem alguma diferença de outras caixas, tá? A primeira coisa que é única dessa caixa é que ela tem um tampo transparente. Isso faz com que o cachorro consiga enxergar. Isso é bom, ela tem um tampo, inclusive, não é só transparente, mas ele é sólido, ele não tem aquelas gradezinhas. Então o cachorro não tem que enfiar o focinho, se machucar e é tudo. Principalmente o cachorro que tem o pituco com esse focinho e essa cara gorda dele, não tem problema. Mas cachorro que tem o focinho mais pontudo, pode ainda mais problema. E ele é muito fácil de abrir e fechar. Olha só, um abriu, tá? Pra fechar, mesma coisa, super fácil. Depois de o pituco ter destruído a caixa, vomitado, defecado, e agora? Ai você tem que fazer manutenção. Essa caixa tem um diferencial na manutenção, porque você abre a tampa, deixa ela solta, e você consegue desmontar facilmente, através, tá vendo que essas rodonas são fáceis de pegar? Você consegue desmontar, você consegue desmontar facilmente a caixa. E aí você faz a manutenção que precisa, limpa, higieniza e vamos lá montar novamente. Ela tem uma, essas caixas, ela tem uma tirinha aqui, ó, que você tem que encaixar, tá vendo? Encaixou aqui, encaixou aqui, isso aqui tem que encaixar pra dentro, aí encaixa aqui, aí isso aqui encaixa pra dentro, pra dentro, tudo certo, maravilha e... Vamos travar, muito fácil de fazer... Eu tô cantarolando, tá legal, né? Esses vídeos diferentes, você não gosta? Hã? Hã? Não gosta? Tá aí. Isso aqui é furacão pet, ó lá. Isso é garantia de qualidade em plástico injetável. Furacão pet, você encontra nas melhores lojas, nos melhores pet shops do Brasil.